Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, ali ao fundo à direita, a porta de entrada. A vista aqui é livre, não tem nenhum prédio por perto. Nós estamos em um dos últimos prédios construídos aqui no condomínio. Então está tudo bem novo. Aqui entramos no primeiro quarto. O apartamento é piso frio. Todas as janelas têm a mesma vista. Este é o segundo quarto. Já com o ponto aqui pela televisão. O banheiro. Tem lixo interno no box. Chuveiro de aquecimento a gás. E voltando aqui para a sala, ela tem uma abertura para a cozinha e área de serviço. Já com os moldes todos planejados. De boa qualidade. Tem lixo para micro-ondas. O aquecedor é este daqui. O tanque é espaço para o cooktop. E aqui é a pia. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada. Muito obrigada.